Bom dia, meus puros. Sejam bem-vindos para mais um vlog. Hoje é o vlog do casamento da minha prima. Estou aqui numa mercê-te chamada Tex Sponguts, que também há um nome aqui. E vamos agora à Ulta comprar umas coisas para os acrelos. Vamos ser nós a fazer a nossa maquilhagem. E faltavam-nos uns maquilhos. Let's get it. Estamos ready. Olha a brineta da monta. Olha a brineta da monta. O mundo a acabar e eu a fazer vlog. Estou a ver com vocês tão pessoal. Hoje é a minha prima casa. Mas a gente está cá. Pode para os comeres e para os bebês. Porque estas coisas, estas tradições todas, eu não percebo é nada. Venho pela minha prima e quero é comer e ver. É a minha prima Vina, Tatalina. Ai, velhota. Deixe os traves. A minha mãezinha. Dá-lhe, mãe. Dá-lhe no croquete. É mais no... Sei o quê? O Reusó. Não há nada americano para comer. Não há nada americano para comer, se assim. Não há nada americano para comer, se assim. Não há nada americano para comer. É Portugal! Pois é o Reus! Uuuuh! 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 Party bus! Yeah! Yeah! Uuuuh! 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 Música Aqui atrás é tipo a sala da noiva Nunca fui a muitos casamentos O último casamento que eu fui foi o da minha irmã Não, foi no Brasil mas era assim mais descontraído Mas foi o da minha irmã, portanto eu não percebo nada disto Mas pronto, aqui é um quarto Tipo, da noiva e das pessoas da noiva Aqui estão vários amigos brilhentos E eu vim aqui Só para vos mostrar, está muito lindo Olha, está lindo Ai, a minha prima casou-se A tia das babies não brinca em serviço Isto foi tudo feito pela minha tia Obviamente com a ajuda da Felicia Obviamente com a ajuda da Felicia O gosto da Felicia e a concretização Da minha tia A minha tia é incrível Olhem a vista Eu vim cá porque eu fui lá abaixo A minha tia disse-me assim Já meti os oplóides Já estou de chinela Acho que é comida que nunca mais acaba Eu não sei Mas é a minha vida porque eu hoje queria comer Mas a quantidade de comida que eu já comi Tem que ir para Rio A minha vontade Do que? Pego Qué que eu tenho a dizer? Estamos em Autocarpoca e de Fimbote A festa não acaba Agora vamos a fazer O que? Estamos em Autocarpoca e de Fimbote A própria arrasada. Bem, não queria falar sobre isto. Mas pronto, só vocês virem no Instagram. Virem no Instagram. Só virem por aqui. Virem por aqui. É isso. Não sei muito o que dizer. E até amanhã. Virem por aqui. Virem por aqui. Virem por aqui. Virem por aqui. Daquele lado da rua é a Igreja Portuguesa. Não se vê, mas é para ali. Pronto. E aqui é o Clube Português Waterbury. Foi onde os meus papis... Foi onde nós nos casámos. Foi a festa. E o mais engraçado é que isto continua igual. E eu tenho tão boas recordações. Foi uma grande festa. Uma festa com 300 convidados. Uma grande festa. Toda uma ostentação, pá. Toda uma ostentação. O que é que acontece? Nós não podíamos entrar pela prosta principal. E então entrámos por aqui. E o que é que aconteceu? E aconteceu que nós estávamos aqui... Isto está trancado agora. Estávamos aqui dentro à espera. E o teu querido avózinho... Não podíamos entrar logo, porque estava... Nós depois fazemos aqui o... Uma entrada e tudo mais. Uma entrada formal. O teu avô estava perdido de fome. Foi entrando? Não. Começou-te a dizer. Então esqueceram-se de nós. As pessoas lá dentro estão a comer tão bem. E nós aqui com muita fome. Muita fome, muita fome. Muita fome. O teu pai que já estava também a ficar um bocadinho nervoso disse. Pai, calma que já estamos quase a comer. E ele disse. Se eu não comer agora eu já não sei como é que eu me vou sentir lá dentro. Então depois eu mandei instruções para que trouxessem a comida. Ah, para o teu sogro. Trouxessem os aperitivos todos. Para que ele comesse... Mais rapidamente possível. Mais rapidamente possível. Aqui neste salão. Cabiam aqui 300 pessoas? Sim. Cabiam. Os meus pais casaram-se aqui, pessoal. Foi neste salão. Tem muitas memórias. Ah, mami. Tem muitas memórias. Bem, da última vez vocês conheceram o clube Nogatok. Este é o clube do Arabério. Amo os clubes portugueses. Aqui é onde se fazem casamentos, batizados, festas. Onde se juntam para fazer aqui fazer o São João. No Nogatok fazem o São Paio. Basicamente, dependendo da quantidade de malta. Imaginem. Há muita gente da Mortosa. Em Nogatok todos fazem o São Paio. Aqui há muita gente do Porto, então fazem o São João. Aqui foi o casamento dos meus pais e convidou a minha mãe. Pronto, fica emocionada. Também fico, mas cortei essa parte. E é bem engraçado que já vi os vídeos de casamento deles. Mas é bem fim de estar aqui e está praticamente tudo igual tempo. É graça. Estamos nas arrumações do casamento. Olá, Portugal! É a tia dos babies! Eles já abam! Eu sei que sabem! Ah, sim, eu sei que sabem. Mas sabes que é parte da minha introdução, não é? É verdade, é verdade. É sim. Bem, ontem foi a grande festa. Hoje está tudo cansado nos pés e já não consigo até dobrar os joelhos. Trabalhaste muito! Foi! Fui dançar e também se vê umas coisinhas, sabes? Bem, correu tudo bem. O tempo foi espetacular. Fui um dia feliz com a minha família e os meus amigos todos. Portanto, é pena vocês não terem todos cá. Mas hoje viram! Vocês, realmente, a Catarina, o nosso popstar, já vos mostrou. E continuem a apoiá-la porque ela é uma querida e tudo vai ser bom. E ela não diz isto por ser minha tia, hein? Não, não. Não digo só isso. E tudo melhor para vocês. E umas férias de verão maravilhosas. Vamos gozar aquilo que não pudemos usar nestes últimos dois anos. É verdade! Tchau, tchau!